Fala galera, eu sou o Ericksonic, sejam bem-vindos ao canal da Kiresoft e hoje eu vou mostrar pra vocês o meu mais novo projeto, o Just Cute and Scare, que é um jogo de terror que vai se passar dentro de um labirinto e vai ter fantasmas nesse labirinto que vai te dar susto. Só que o design dos fantasmas, eles são assim, com essas carinhas bem fofinhas e bem bonitinhas, eles vão aparecer e vão dar susto no jogador. Gente, no jogo Just Cute and Scare, você vai ter um objetivo dentro do labirinto, que é basicamente sair do labirinto, assim como qualquer jogo de labirinto. Só que vai ter um objetivo dentro do labirinto pra você fazer. No labirinto, você vai começar aqui de frente com a porta de saída, essa porta de saída tem três buracos aqui, tem três pedras que você vai ter que achar dentro do labirinto. Se você interagir com a porta, ali em cima vai aparecer o objetivo, encontrar as três pedras no labirinto pra abrir a porta de saída. Embaixo aparece uma legendinha que faz parte da história. E você vai ter que basicamente explorar o labirinto, achar essas três pedras e trazer pra cá pra poder sair. E andando no labirinto, você vai acabar meio que se deparando com os fantasmas, né, e eles vão aparecer e dar susto. Por enquanto, vocês podem ver que os fantasmas não dão susto nenhum, né, eles só tão basicamente aparecendo assim na frente do personagem, do jogador. Mas, eu já fiz algumas coisas que realmente fazem com que na hora que eles apareçam, eles dão susto. Se você já jogou um jogo chamado Just Spooky... Just Spooky, não, perdão. Se você já jogou um jogo chamado Spooky Jumpscare Mansion, a ideia é basicamente a mesma. Vai ter lá os bichinhos fofinhos que eles aparecem e fazem um som que acaba dando susto, não tem jeito. Até eu mesmo, como desenvolvedor aqui, andando pelos corredores só pra testar as mecânicas do jogo, acabei tomando uns sustos por causa da aparição deles. Só pela aparição, o jeito que eles aparecem já acaba dando susto. E, galera, o labirinto é gerado de forma completamente aleatória, né, como vocês podem ver aqui, ó. O labirinto é gerado completamente aleatório. Aqui eu tô meio que no meio das três, das quatro áreas do labirinto. E o labirinto, ele vai ter quatro áreas diferentes. E somente a área 1, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A área 1, só a área 1 tá texturizada, já tá com a parede, o chão e o teto texturizado. Mas as outras áreas não tão, então, ó, vocês podem ver que elas estão ainda com textura de marcação. Porque ainda falta fazer as texturas dessas áreas, porque cada uma vai ter uma ambientação diferente. Pra não fazer com que o labirinto fique igual o tempo todo, pra que também não seja chato você ficar andando por um labirinto, que todos os corredores têm só paredes iguais e que o labirinto inteiro é totalmente igual. Então, pra quebrar um pouco isso, eu decidi fazer com que o labirinto tenha quatro áreas diferentes. Olha o que eu achei aqui, que é uma das pedras que eu falei lá no comecinho, que tem que achar essas três pedras pra colocar lá na porta e poder sair. Então, essa daqui é uma das pedras aqui que a gente acha dentro do labirinto, e agora eu tenho que achar as outras duas pra voltar lá pro início. Então, galera, todo labirinto é gerado de forma aleatória, tem quatro áreas diferentes pra fazer uma ambientação totalmente diferente. Os Fantasmas Vans vai ter esse design fofinho, sim, porque eu sei que dá pra usar esse design fofinho deles e fazer um jogo de terror, que é a minha ideia. Então, eu vou usar, sim, esse design fofinho dos Fantasmas. Por enquanto, eu só tenho esse design de Fantasma feito, mas eu vou fazer outros designs e também vou fazer outros tipos de Fantasmas pro jogo. E as principais mecânicas do game já estão funcionando. Uma das mecânicas também que eu adicionei recentemente aí, que eu adicionei até antes de gravar o vídeo, foi o minimapa. Eu já tenho aqui um minimapa, e esse minimapa é gerado de forma completamente automática. Aqui eu entrei num corredor totalmente sem saída. Deixa eu ver se eu vou entrar aqui. Vocês podem ver lá que o minimapa vai gerando aonde eu vou andando, certo? Então, essa foi a mecânica mais recente que eu adicionei no jogo. E esse minimapa vai ser um recurso que o jogador pode usar pra poder se guiar dentro do labirinto. Só que, óbvio, vai ser um recurso que ele não vai poder usar o tempo todo, porque eu quero que o jogador ande pelo labirinto e acabe se perdendo, pra que ele tome susto, pra que ele entre em corredores vazios, porque, querendo ou não, é um jogo de labirinto. Então, eu preciso que o jogador se perca dentro do labirinto um pouco, pra poder ficar mais divertido o game, principalmente por causa dos sustos. Então, ó, achei mais uma pedra aqui. Então, os labirintos vão ser sempre assim, gerados de forma automática, vai ter o minimapa, e vai ter as partes do susto. Essa é a parte principal, assim, das mecânicas que o jogo tem. E é basicamente tudo que eu já fiz até agora. No jogo ainda não tem, tipo, tela de pause, o minimapa ainda ele fica aqui na tela pra sempre, não tem ainda a interface do minimapa, mas eu vou fazer a interface e a mecânica do minimapa, mas o minimapa já tá pronto, já tá programado, o fantasma apareceu. Também falta programar os fantasmas, né? Vocês podem ver que os fantasmas, eles aparecem, somem, mas não fazem som, não dá, tipo, um susto ainda no jogador. Então, ainda falta fazer também alguns efeitos sonoros e fazer outros designs pros fantasmas. Mas, falta poucas coisas agora, assim, pra mim fazer e terminar o projeto. Principalmente fazer menu principal, telas de pause, né? Então, faltam algumas coisinhas pra fazer. E sobre a história do jogo, eu não vou dar spoiler da história, porque ainda tô atualizando ela. Então, fica meio difícil falar da história por agora, porque como eu tô adicionando coisas ainda, pode ser que eu altere totalmente a história de mais pra frente. Então, eu não vou falar muito sobre a história do jogo, mas basicamente é um personagem que se perdeu dentro de um labirinto e ele tem que sair. Que é basicamente o que o jogador tem que fazer. Então, gente, falta, assim, comparando ao que eu já fiz da parte de programação, que era a parte mais difícil, falta pouca coisa. Só falta texturizar os ambientes, né? Como você pode ver, tá tudo com marcação B4, B3, né? Tá tudo com marcação. Então, falta só texturizar o ambiente e fazer os efeitos sonoros e programar algumas coisinhas aí a mais. E aí o jogo já vai ficar finalizado e prontinho pra vocês jogarem também, certo? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem apoiar o projeto, quiserem acompanhar o projeto, se inscreve no canal e deixa o sininho ativado pra que quando eu lançar os novos vídeos aqui sobre o jogo, vocês poderem ser notificados sobre o game. Então, se inscreve no canal, deixa o sininho aí ativado, deixa seu like e compartilha o vídeo, porque você também vai me ajudar bastante. E aí a gente se vê nos próximos vídeos de update do projeto, certo? Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu a todos e eu fui. Tchau.